Mangui, Corolla, Mangui, Corolla, Mangui, Corolla Raspas pitivo do Mangui, Raspas pitivo do Mangui, Raspas pitivo do Mangui Joga, 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 joga pro Corolla Porra da chota, soquinho da coxela, com a R tu goza Espirando pra minguinha, que pegou na galinha Era tua prima com o Smith, dobrou com o seu bolinha Sarra na ganhota, do KKTH, viu maridão, quinzeiro de arraçado Jogando daí, da quadrilha de louca, MGH, gravando mais nova Pega pro Corolla, pega pro Corolla, trava duas nuvas Pega pro Corolla, pega pro Corolla, pega pro Corolla, trava duas nuvas Quer se envolver, pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver, pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Bebe ela pro Mangui, só no cu, só no cu, só no cu pirã Tá no cu, sá no cu, sá no cu piranha Manguim, Corolla, Manguim, Corolla, Manguim Corolla, as pás pitivo do Manguim Manguim, Manguim, as pás pitivo do Manguim Manguim, Manguim, as pás pitivo do Manguim Joga, 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 joga pro Corolla Porra da choca, sou clima da conchela, com a R tu goza Espirando pra minguinha, quem pegou na enganinha Era tua primo com o Smith, dobrou com o seu bolinha Sarro na ganhota, do KKKH, viu maridão, quinzeiro de arrasar Joga, tôva da tatuaria, tapada, hoje ele é louco MGH, trapa duas novas Toca pro Corolla, toca pro Corolla, toca pro Corolla Trapa duas novas Quer se envolver? Pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Bebê ela pro Manguim Só no cu, só no cu, só no cu pirã Só no cu, só no cu, só no cu pirã Manguim, Corolla, Manguim Corolla, Manguim Corolla, nós nós vítima do Manguim